Gente, quando a gente vai escolher algo pra nossa casa, a gente quer variedade, né? E isso a casa nova tem de sobra. Aliás, economia com qualidade. Por exemplo, porta interna tem uma grande variedade de modelos, gente, a partir de R$ 99,00. Agora, se você quer aquela imponente, Maurício... Com preço de arrebentar, olha esse conjunto porta, batente, pivô e batedor, você não vai acreditar no preço. R$ 799,00 à vista. É um baita de um preço especial pra uma porta como essa, Gabi. Então não dá pra perder. O que você imaginar em Madeira? Tá procurando pista, procurando esquadrias também sob medida. E portas, vem pra casa nova. Cinco lojas no gasômetro, uma na Bandeirantes, acessa o site, tem muito mais ofertas esperando você, viu? Esquadriascasanova.com.br Vem conhecer!